Jogando na tarde deste sábado no Luiz Enche, o Social deu troco no Minas Boca. Após a derrota de 3x0 em Sete Lagoas, em seus domínios o Saci não deu chance para o adversário, mostrando que o resultado na rodada passada foi um acidente de percurso. A goleada por 4x0 consolida o Social na liderança do campeonato, chegando a 12 pontos. Não tem jogo fácil, essa é a realidade, essa competição é muito difícil. Mas os jogadores hoje entenderam, né, aquilo que a gente passou, principalmente depois dessa derrota, a gente aprende muito. Hoje foi uma equipe completamente diferente daquela que foi lá contra o Minas, lá em Sete Lagoas. Com o resultado da rodada, a diferença entre o Saci e o segundo colocado, o América de Teóflotone aumentou de 2 para 4 pontos. O placar elástico deixa o time de Gerson Evaristo com o melhor ataque da chave A. O próximo jogo do Social será nessa quarta, no Luizão contra o América de Tocantins, às 20h. O jogo mal tinha começado e o Social mostrou quem manda no Luizão. Logo na primeira jogada do time, em Alvinegro, saiu o gol. O Mourão fez a boa jogada pela lateral direita e deixou Heraldo em condições de fuzilar o goleiro Ranulho. 1x0 Social. O Mourão estava em um bom jogo, ditava o ritmo do Saci, distribuindo passes para Heraldo e Rodrigo Pardal. E foi dos pés dele que originou a jogada para o segundo gol do Saci, aos 16 minutos. O camisa 10 Socialino tocou para Pardal na intermediária, que ganhou de dois adversários na velocidade e cruzou da linha de fundo. Heraldo entrou de carrinho e fez seu segundo gol na partida, o segundo do Social, 2x0. Fazendo sua melhor partida na competição, o Saci pressionava a meta do goleiro Ranulho, em todo o tempo. O terceiro poderia ter saído dos pés de Pardal, se o juiz não tivesse marcado o impedimento aos 21 minutos. Aos 24 minutos do primeiro tempo, foi a vez de Heraldo quase marcar o seu terceiro gol. Após grande jogada de Serrano, por pouco a bola não entrou. Nos minutos finais da primeira etapa, o Saci diminuiu um pouco o ritmo, administrando o placar. Na segunda etapa, o Social voltou com o mesmo ritmo forte, marcando o adversário no campo dele. Mas o jogo foi interrompido por questões externas, com o Gandula sendo expulso. Quando a bola rolou de verdade, o terceiro gol saiu, e era para ser Pardal mesmo. O juiz dessa vez não tinha como anular. Heraldo roubou a bola do zagueiro do Boca e rolou para Pardal acertar o ângulo, marcando o terceiro gol do Social, 3x0. Apesar do placar, o Saci queria mais, e aos 30 veio o quarto gol. Serrano cobrou o escanteio na cabeça de Luiz Ricardo, que se antecipou na zaga do Minas e ampliou o placar, 4x0. Com este placar, o Social continuou pressionando até os 52 minutos, mas reduziu seu ímpeto devido ao cansaço físico, e ficou só no toque de bola. O próprio treinador ressaltou esse ponto. O único negócio que eu sei é que eu tenho que descansar essa rapaziada aí. A gente está vendo uma viagem muito difícil, chegamos aqui na quinta-feira, 6 horas da manhã. A gente não pode treinar muito, né, por causa do desgaste. Temos desgaste, o Pardal se sentiu hoje, um jogador que tem um condicionamento físico muito bom, mas sentiu. O Gleicin também, nessa competição, ela é árdua com os jogos na quarta. Às vezes tem que fazer a viagem, igual nós fizemos, jogar no próprio sábado, menos de 72 horas de descanso. Temos que descansar, olhar a parte clínica amanhã com o doutor Irã, qual jogador que se sentiu, quem se sentiu mais, para a gente avaliar direitinho, para ver se o grupo tem condições de, ele todo, manter esse grupo. Espero que sim, que ninguém, com relação à contusão, ninguém saia contundido, a não ser um pouco de cansaço pelo desgaste. Então a gente, vamos estudar, trabalhar esses dois dias que tem aí, para que a gente possa conseguir outro resultado dentro de casa. Volta a frisar dentro de casa, nós temos que vencer os jogos. Para que a gente, a gente sabe, né, que se a gente conseguir um resultado positivo, mas uma vitória na quarta-feira, praticamente uma vaga é nossa, das três. Então a gente vai em busca disso. Qual foi o diferencial da equipe aqui no Luizão, que conseguiu a goleada e lá em Sete Lagoas saiu derrotado? Postura, mudamos de postura. Nós tínhamos lá 30 minutos antes de tomar o gol, a equipe com a posse de bola maior do que ele, sem tomar um chute a gol. É só quem está lá para ver, às vezes vê o resultado, acha que foi um atropelamento, uma coisa de absurda. Mas os 30 primeiros minutos só deu o social, não em chance de gol, muito pelo contrário. Foi o que eu cobrei hoje. Nós tínhamos a posta de bola, mas não éramos tantos incisivos, não fomos incisivos. Nós não chutamos a gol na equipe dele, a não ser numa bola parada com o Serrano. No início a equipe dele foi gostando do jogo. Nós começamos a trocar muita bola para trás, empurrando o time dele para cima da gente. Depois tomou o gol aos 30 minutos, com o erro nosso. Eles cresceram, ficaram à vontade, são jovens, meninos, muita empolgação, um time que corre muito. Então dificultou muito a perda de bola. Perdeu mais uma bola e tomamos o segundo gol. Aí ficou quase que praticamente impossível, né? A gente conseguiu o resultado positivo. Hoje não mudamos de postura, fizemos o contrário. Abafar os 30 primeiros minutos para tentar matar o jogo e deu certo. Você justificar uma derrota da forma que foi, chega a ser feio, né? Mas infelizmente tem o desgaste de viagem, o excesso de jogos, quarta e sábado. Mas acho que também a desatenção nossa lá quando começou a partida, a gente começou bem. Fizemos uns 30, 30 e poucos minutos de boa qualidade, muita posse de bola. Mas só que nós não fomos objetivos da forma que nós fomos hoje. Durante esses dias que a gente trabalhou para esse jogo, já na volta contra o Minas Boca, a gente falou que a gente tinha que ser muito mais objetivo. A gente teve a posse de bola, mas não pressionou, não tentou induzir eles até o erro lá atrás. Ou bolas aéreas, bolas enfiadas. Hoje foi diferente. A gente cobrou isso e já no começo do jogo foi o que aconteceu. Se eu não me engano, com dois minutos a gente teve a felicidade de uma jogada que a gente treina muito de lateral. Eu consegui resvalar, o Mourão dominou, rolou para mim, a gente já fez o gol. Já dá tranquilidade para a gente poder correr da partida, você fazer um gol no início. Então acho que foi mais um empenho, a dedicação, principalmente no sistema defensivo. Você ser mais objetivo e buscar o gol. Hoje foi a posse de bola com objetividade. A gente teve posse de bola até o primeiro tempo, mas tocando muito para trás. E aqui a gente conseguiu ter posse de bola, mas está aqui no adversário. Então acho que esse foi o diferencial do jogo de lá. Acho que jogar em casa tem que ser assim. Essa segunda visão é muito difícil, então se a gente manter essa pegada, essa dedicação dentro de casa, com certeza vai ser o nosso objetivo.